Ah, que troll! Entregada! Entregada ferro. No balão. Mito Aspas e não sei não, mano. Merece o Mondo! Não sei, na Solobinha não vai estar nada legal. Olha lá. Nada legal, velho. Tô divertido. Merece o Mondo. Pelou os três, velho. Eita não? Tá bom, foi mal. Vai ganhar sempre! Vai ganhar sempre! Merece o Mondo aí, ó. Que o Joy aí, ó, fazendo o Lurking. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!